Deu! Que run gente! Que run! Evil 2 Night! Muito doido! Bem legal mesmo o game aí. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostei pra caramba, beleza? Gostei também aí da Donate e do Mano Emerson. Que mandou aí 50 reais com a mensagem incrível. Eu sempre quis evento brasileiro parecido com o GDQ. Pois não sei inglês, mas amo speedruns. Espero que vocês cresçam muito com essa iniciativa. Muito obrigado viu Emerson. Lembrando que você está concorrendo aí a uma cadeira gamer. GDDI pela Cooler Master. Uma das nossas parceiras. Assim como também ajuda a liberar incentivos extras aqui no nosso evento. Beleza? Muito obrigado mesmo. Olha só. Raio de zona aí também. Galera chegando quente. Sejam todos muito bem vindos aí galera do Sonic Orochi. A última noite para vocês pessoal. Vocês estão chegando aí na Abrat. Esse evento beneficente de speedruns anual que arrecada doações para instituições de caridade. Instituição beneficiada pela Abrat Halloween 2024. É a MSF Médicos Sem Fronteiras. Abraço estará online aí e ao vivo desde os dias 16 até 20 de outubro. Com algumas pausas para soninho. Bom. Né? Excluindo-se sexta-feira que de sexta até domingo é Don't Stop the Party. Beleza? É. Pois é. Sejam todos muito bem vindos viu gente. Ótima noite. Quem vos fala aqui sou eu. LD Speedruns. E daqui a pouquinho aí vai ter o run de Dark Souls 3 pelo Gon. Pois é. Fazendo a categoria All Bosses Glitchless. É isso aí. Tchau. 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 Speedruns Festival tem tudo isso e muito mais, beleza? É só mandar a exclamação a SF que você cola aí no link com os caras no Discord e tudo mais segue eles aí também na Twitch, beleza? Galera que faz evento e a gente cedia aqui na Brat cedia, né? Perdão aqui na Brat, beleza? Cola aí que a Anime Speedruns Festival é muito legal vários runs aí e runners consagrados aí da ceninha, sempre da hora de assistir Música 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 Vamos lá. 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 Olá pessoas, estamos aqui na Brat Halloween 2024 com essa run que é uma loucura, que é uma delícia Estou aqui com meu querido amigo Caquinho, Caquinho, se apresenta aí pra galera Fala galera, eu sou o Caquinho, mais conhecido como Caco Underline aí na Twitch E a gente vai apresentar, mano, a gente não né, o Peçanho Peralta vai apresentar uma run claramente muito boa De Fear 3, e como o chat escolheu, vai a categoria The Vault, não, Fetel Foi quase, foi quase Mas enfim, sem mais delongas, praticamente Fetel, a diferença, pior que eu esqueci A diferença, assim, o Point Man, ele dá slowdown, e como o jogo ele é RTA, não é muito interessante pra gente Mas o Fetel, ele basicamente domina corpos, ele possui os corpos dos outros e usa as habilidades deles Só um minuto, pronto Então basicamente é isso, a gente vai começar aqui na primeira noção na prisão A gente vai sair da prisão, muito forte E, cara, vamos pra contagem, sem mais delongas, né Não, só um minutinho, deixa eu só fazer alguns comentários Primeiro, a dificuldade da run é a mais fácil, a Recruit Não pensem que a run vai ser mais fácil por isso Definitivamente não é Tem uma chance muito grande de eu morrer, inclusive por RNG Porque eu não lembro disso de outros carnavais Ah, sim E eu vou jogar aqui, utilizando o replay mission Porque, por um motivo simples Se algo der muito errado na run E a gente precisar, ia começar a estourar muito tempo Eu consigo pular missões, tá Então só fazer esses disclaimers aí, aí podemos fazer a contagem Tá, perfeitinho, né Então é isso, né, gurizada Sem mais delongas Vamos fazer a contagem aqui Então em 3 2 1 Ó, como aí? 1 e... Foi! Zero! Bora, galera! Um detalhe que eu esqueci de comentar antes Eu diminuí a quantidade de sangue e violência do jogo Mas como vocês podem ver Mesmo assim o jogo ele não é muito amigável, digamos assim Mas não acontece tipo nada muito além dessa cena aqui Aqui a maior dificuldade dessa fase aqui que a gente tem é Mesmo a rota Porque Essas duas primeiras fases As três primeiras fases, na verdade, elas são labirínticas E aqui vocês já entenderam Qual que é a A mecânica do Do fetel Cacete Já errei o caminho aqui Jogo Ah, é no outro lado, pô É pro outro lado? É óbvio que é pro outro lado Eu sabia disso Como eu disse Eu sou muito ruim de caminho E eu errei de caminho de novo Calma, calma Aí vira aqui Vem pra cá Vem Nessa aí Vai ficar aí na esquerda Aí, ó Beleza, bora, bora Achamos o caminho Achamos o caminho Essa barrinha aqui que vocês estão vendo É a minha barra de mana Que é a coisa que eu mais tenho que controlar Que como eu errei o caminho ali Eu meio que tô com a mana baixa Mais baixa do que eu gostaria Então vou aqui perder uns 30 segundinhos Mas tá de boa, tá de boa Vamos conseguir Vamos chegar aqui A dominância dos corpos aí, né Quem diria Ó, dominou o corpo Atirou em um Aqui a gente já pega Essas bolinhas aqui Elas recuperam um pouquinho da minha mana Então vou tentar sempre pegar essas bolinhas E usar essa rasteira aqui Que ela mata os inimigos mais fracos em um golpe só Então acaba adiantando bastante a minha vida aqui Acaba sendo mais rápido quando o inimigo tá próximo Ficou um, sempre tem um pra trás, né Não pode ajudar a gente Vamos O que o que vai acontecer, eu tenho você agora Vamos 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 embora Boa, boa E, Caquinho, eu vou pedir pra você dar uma apresentada pra galera no... Na história do jogo, né Porque esse jogo tem uma história muito interessante Nossa, vocês não tem noção do quão interessante é a história desse jogo É, basicamente a história do jogo são... São sobre dois guris que foram presos na prisão aí Que é o... Que é o Vettel e o... O... Ah, eu sempre esqueço Pointman Pointman Os dois foram presos, né Eles estão na prisão, né Porque eles foram... É... Como pode dizer Meio que pessoas de testes, né Porque eles têm poderes sobrenaturais, essas coisas, né Ambos têm poderes diferentes E nisso Os dois se revoltaram Né, na vida e... Estão aí querendo fazer a revolta no jogo inteiro, né Então por isso que eles estão no primeiro capítulo mesmo Eles estão... Ele tá fugindo da prisão Querendo fazer a justiça com as próprias mãos Resumidamente é isso E aí vocês vão ver ao longo da história que tipo assim É... Eles sofreram experimentos e tal E não... Não foi uma coisa muito legal de fazer... Ué, cadê o caminho? Beleza Já... Tamo... Tamo bem aqui Tamo bem É o sono, galera É o sono Não, peraí, peraí Não é aqui É aqui, mas... É, nessa porta Mas não abriu Você precisa da... Você fez o... Negócio... Não, já... É pra tá aberto aqui Calma aí, calma aí Calma aí, gente Eu tô... Tá doido, tá doido Calma aí Não, velho... Ô, velho... Cadê o bagulho? Eu acho que algo de errado não tá certo É, essa porta aqui É, era É isso Eu juro que eu sei jogar esse jogo, galera É o nervosismo de Tantanabrath O sono O sono também não ajuda A gente não tá dormindo muito aqui Então tá ficando a paz, mano É, acontece É, a gente finge que... Que na verdade a gente só... Tá se experienciando com um jogo bom Vamos pensar assim Peralta, eu fiquei sabendo também Que cada real doado aí Vai te tirar 1% do sono Então pessoal, doem aí pro Peralta ficar com energia Pra fazer essa run, hein É, é isso aí, galera É, é isso aí Não sei 1% porque Eu acho que o meu sono tá em menos 200% Mas... É nóis Aqui eu vou tentar fazer um skipzinho Se eu conseguir pegar o... O cara Aê, conseguiu Aê, nice Eu tenho que pegar os... Os caras que tão correndo ali É um timing meio específico Então é meio chatinho Vamos, véi Abreu ali ainda não Abreu, abriu, abriu Vambora, vambora, vambora Ah, e eu tenho que tomar muito cuidado Pra o carinha que eu tô possuindo não morrer Porque... Senão eu... A minha mana acaba inteira de uma vez E aí... E aí é bad E aí é bem bad É, é triste Lembrando que esse lugar também Nossa, tem chamas Tem... Tem bastante coisa exubretante, né Tem uns lança-chamas aí no meio Tem fumaça Né, tem tudo preparado pra caso O Veto escaparse, né Veto... Tá... Revoltado, véi Sai da frente Aí, ele jogou o corpo tranquilo Apesar que possuir o corpo é muito forte Porque é mais meio que uma... Uma assistência pra você ir pra um canto pro outro, né Que nem o Perota fez antes Com o corpo que tava lá no outro lado Lá na casa do chapéu Basicamente Então, essa... Essa parada de possuir o corpo é muito forte Você consegue praticamente esquipar uma boa parte do jogo Aí corta vários... Vários poucos caminhos, né Assim, desse jeito E assim também ajuda até a esquipar algumas batalhas Tipo, diminuir os caras das batalhas e tal É, mas é... Força tipo um mínimo de spawn de inimigos, né Aqui, essa foi a primeira fase É... Essa é a... Essa é a fase mais chata em questão de caminho Com exceção da fase do trem A fase do trem Eu sou famoso por perder a rota Mas, enfim Aqui a gente... Acaba a fase a gente fica Espalmando... Espalmando o enter Pra... Pra gente pular... Esquipar as catcines Aqui esse comecinho é meio chato Porque a gente não consegue correr na água Então a gente vai pulandinho assim Pra tentar ganhar um pouquinho de tempo Mas também não... Não é... Grandes coisas assim E daquizinho Se você tiver algum recado aí pra dar pra galera Vai na fé, querido Boa Por enquanto não temos doações Então exclamação do área no chat A gente lê a mensagem de vocês aqui Lembrando que cada... Real doado aí Vai tirar um porcentinho Pelo menos aí Do sono do Peralta Lembrando que todas as doações Eu direto pra Médicos Sem Fronteiras Você pode doar via Paypal Via Pix Só exclamação doar no chat Ora Vambora galera Vamos doar Vamos ajudar Médicos Sem Fronteiras Uhul Bora E ajudar te dar meu sono também Porque tá difícil Ó Cada real aumenta Aumenta a estabilidade Do nosso menino Peralta Ele tem que ficar acordado Médicos 3 a 1 Aqui né A gente é emboscado Mas a gente é salvo por Uma entidade que Tecnicamente não gosta da gente Mas É Meio que Ele quer fazer o serviço sujo O serviço sujo sim Né E E aí tem toda uma história Porque tipo assim A Vocês vão ver de vez em quando O vulto de uma mulher grávida Que é essa mulher aí Que ela é A vilã dos dois primeiros jogos Se eu não me engano Não é isso? Dos dois primeiros jogos E aí ela tá grávida Dessa criancinha Aí que tá aparecendo Na tela de vocês agora Então É um bagulho meio louco É É uma história de doido Assim É bem confuso É E tecnicamente O Fetel Ele Ele não Ele é um zumbi Porque tipo Ele tá morto Ele tá morto Só que É Só a alma dele que tá vagando por aí É E aí é por isso justamente Que ele consegue É Capturar o corpo de outras pessoas É Por essa liberdade Que ele consegue capturar o corpo Continuar vivo Continuar possuindo E E buscar o que que tá acontecendo Né Porque Ele tá Vocês viram aqui No final do capítulo 1 Ele tá Tá confuso Tá tormentado Tá muito Atormentado Que a cabeça Não tá Entendendo Praticamente Entendendo Nada Que tá acontecendo E Assim Esse jogo Ele não é um jogo Difícil de correr Ele é difícil De 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 decorar os caminhos Mas é porque Eu também Sou meio limitado Nesse negócio De De me encontrar Né Não Não funciona direito Aí aqui É Uma coisa que vocês repararam Tipo assim Eu tô Esquipando muita Muita luta Porque tipo O jogo Simplesmente Permite Que você Só vá embora Basicamente Então Você não precisa Ficar lutando Contra todo mundo Aqui Eu tenho que Tomar cuidado Pra matar Os carinhas Que Vem por trás Porque senão Depois eles ficam Escondidinhos E aí eu não Acho eles Além de não Achar Como Essa fase O seu objetivo É ir pra um Um helicóptero Acredito eu Acho que é Isso Você tem que ir pro Helicóptero O mais rápido Possível Porque ele vai Spawnar Bem lá em cima Da casa E O pirata Vai tentar Ao máximo Ignorar os inimigos Só pra poder Continuar em frente Mas Algum determinado Do outro Vai ser obrigado A matar um inimigo Né Então Quer ver que ficou Um inimigo pra trás Escondido Onde é que tá você Aí ó Ele não tinha nem Spawnado Beleza jogo Obrigado É nóis O inimigo não tinha Spawnado E eu tinha que Derrotar ele É isso Mas tá certo O jogo Honesto Honesto pra cacete Mas vambora Que nem agora Ele não vai ser necessário Tipo Focar nos inimigos Pra poder Continuar Na Na próxima ação Mas agora Aqui eu tenho que Focar nos inimigos Normalmente Geralmente Eu não uso a mira Porque sinceramente Não é necessário Tipo O bom Como a gente joga Na dificuldade menor A vida dos inimigos É pequena Mas quando Principalmente Com as armas iniciais Quando os inimigos Estão muito longe Fica meio difícil Assim sabe De acertar os tiros Aí eu vou Aí eu acabo usando A mira Tendo que mirar Com mais cuidado E tal Tipo Vocês podem ver Que eu Que eu não me preocupo Muito Em mirar certinho Mas de vez em quando Quando o inimigo Está muito longe Ou coisa do tipo Esse foi o último Eu acho Esse foi Falta mais um É Esse daqui É o que foi O que abriu o caminho Aí Então beleza Tá tranquilo Beleza Agora aqui A gente vem pela escada Essa fase também É meio labiríntica Mas Eu consegui me achar Um pouquinho melhor Até eu me perder De novo Daqui a 5 minutos Mas tudo bem Não Aí abre essa porta Não tem problema nenhum A rota Basicamente É uma parada fixa Às vezes Dá pra se perder Porque Querendo ou não É muito labirinto É tipo O problema É que Tem muito lugar igual Sabe Aí É por isso Que eu acabo Me confundindo tanto Cadê o cara Que estava ali Ali Agora tem Tem gente Ainda Ah Eu sempre esqueço Que tem esse maluco Aqui Agora Abriu uma portinha Aqui Dentro Vambora Vambora Tranquilo E como vocês podem ver Eu também não me preocupo Tanto com a vida Assim Aqui É Que basicamente Como O Vettel Ele pode possuir O corpo De uma pessoa Pode Tipo Ele pode estar Muito Quebrado de vida Assim Se tiver um pouquinho De mana Ali Para Possuir Algum corpo Pode possuir Algum corpo A vida Praticamente Resta hora Então não tem problema Então não tem problema Nenhum Ele Ele fica com pouca vida Assim e tal Só se chegar ao ponto De falecer Aí é triste O que é que? O que é que? Ah não Não acredito Que a granada Explode na minha cara É Pra quem jogou Fear 2 Sabe Que isso É triste E agora O problema É que Assim Eu estou sem mana Eu morri, beleza Ok, sem problema Na verdade foi até melhor assim Porque eu ia perder muito tempo Eu tenho que matar Eu tenho que jogar o máximo de granada possível Nesse bicho aqui E depois meter bala nele E é nóis Eu vou tirar o inimigo O corpo aqui Que eu quero possuir outro, pra ver se eu acho granada Ok Aí, tem uma granada, show Isso ajuda, adianta um pouquinho Aqui eu não preciso derrotar os outros inimigos Eu preciso só derrotar o Mecha O Mecha é necessário Só pra conseguir prosseguir, senão É triste Tá quase Vai, vai Morre, beleza Calma aí, deixa eu Beleza Tem uma granada, boa Nice, nice, nice Agora vai abrir aqui a portinha A gente vai embora Aqui eu vou manter esse soldadinho Porque eu vou ter que derrotar os inimigos Aqui Beleza Tipo, o ataque do padrão do Fettel Ele é muito, ele é muito mais forte Só que ele é muito lento Então, a gente evita usar o máximo possível Sempre que a gente pode A gente vai possuir o corpo de um soldado E esse tipo de coisa Pra gente ir pra cima dos caras Beleza Não consegui possuir o cara Ah, tô sem mano Por isso que eu não tô conseguindo possuir É isso Aqui foi o último, beleza Agora a gente vai pra cá E agora que a gente chegou na parte do helicóptero Que o Kako falou mais cedo É, que agora basicamente vai chegar um helicóptero Pra meio que pegar o O Vettel E E aí Tipo assim Esse Esse Bicho aí Azul Tecnicamente seria o nosso primeiro boss Porém Eu posso só ir embora É, então, ele só pode ir embora pro helicóptero, é isso, né? Pode só ignorar, pode só seguir em frente, não tem problema nenhum. Porque, de qualquer forma ou outra, quando chegar no helicóptero, a cutscene vai triggerar e vai contar como concluído, né? Boa. Temos tempo para uma donate aí, Peralta? Boa. Tivemos uma donate aqui, ó, de Lafelle, de R$2,85, ou seja, você está 2,85% com mais energia aí na sua run. Boa. Pra completar o time Redondinho, né? Então, ó, vamos mudar aqui pro hashtag time Redondinho, que o Peralta ama. Estamos em R$5.208,00. Então, Redondinho, é isso aí. Eu queria dizer que eu, Larinha, te amo, mas você tem que parar com esse negócio de time Redondinho. Né? É, uma curiosidade sobre essa fase 3, há mais ou menos 3 meses, uma mina, ela descobriu um skip que você, basicamente, pula a fase inteira, só que só funciona com o pointman, infelizmente, não dá pra fazer com o Fettel. Mas aí você só, você pula umas caixas ali, vai pro teto da fase e vai embora. E é isso. E aí ela baixou em 15 minutos o WR e provavelmente nunca mais vai ser alcançada. Porque ela faz uma execução basicamente perfeita também, então. Ela é bem consistente no jogo, jogou muito, então. E ainda descobriu o skip. É, ainda descobriu o skip, né, então nada mais justo. Pois é. Aqui o Peralta tá basicamente indo na Maciota, né, e vai tentar encontrar a saída da loja, porque... Ele basicamente parou aí do nada, né. É, o que aconteceu aqui foi que, tipo, a gente fugiu daquele helicóptero, e aquele helicóptero caiu aqui, nessa loja. E é isso, agora a gente tá só indo pra saída. É, essas coisas caem na minha cabeça mesmo, normal. Que nunca levou caixas em cima da cabeça. Vamos ver se eu consigo... Aê, pulei. Pulei. Esse puninho pode parecer trivial, mas ele é um pouquinho chatinho. E... Não salva tanto tempo assim, mas é... Vale a pena fazer. Aí é que essa parte é um pouquinho labiríntica, mas essa parte aqui eu consegui decorar o caminho. Aí eu vou lá, e é o caminho, dois segundos depois. Não, calma lá, calma lá. Vai na calma, ó. Caiu uma TV... Ninguém percebeu. É isso. Essa loja aqui, pra quem não conhece, é basicamente uma cosco, né, da vida, que tem... Relativamente comum nos Estados Unidos e tal, essas Mega Store, que vêm de tudo. Aqui vão aparecer um inimigo novo. É, que ele tem algumas variações e tal, e ele é basicamente um zumbi. E cadê os bichos? Vai aparecer, vai aparecer em algum momento. Calma. Aí. Vamos pegar um aqui, a gente vai lá, que ele bate rápido. Vai aparecer. E a gente vem pra cá. Eu só tenho que tomar cuidado de lembrar que tem alguns lugares que tem umas bifurcações meio troll. Mas aí é suave. Não é um time lost tão grande assim. Aqui a gente vai voltar só a ignorar os bichos, porque eles vão começar a aparecer bastante. Vai aparecer bastante os bichos, mas... Me diz aí, Peralta. E essa cadeira aí? Tá bem confortável? Ô, véi. Essa cadeira aqui, véi. Nossa. Essa cadeira aqui é sensacional. Devo dizer que queria para mim. Queria muito para mim. E eu acho que vocês também vão querer essa cadeira. E vocês podem conseguir essa cadeira. Como eles podem conseguir essa cadeira, Nexin? Nexin? Opa. Tô aqui. Conta aí para a galera como eles podem conseguir esta cadeira aqui. Bom, ao doar para a Brat, você pode concorrer prêmios. Cada prêmio tem um valor de doação mínimo diferente para poder concorrer. Se você quer saber mais, acessa a nossa planilha de prêmios em exclamação prêmios. Todos os prêmios são sorteados ao final do evento. Você pode estar concorrendo na cadeira também. É isso, véi. Então, doem, guys. Doem. Perfeito. Agora o Peralta vai tentar subir aí. Vocês viram que vem a mulher aí, a menina. É, essa é a menina. É, essa é a menina. É. Você viu a menina que é a filha daquela mulher grávida, se não me engano? É. Isso. Isso mesmo. Que não nasceu ainda, inclusive, mas ela já aparece para nós. Já aparece para nós, né? Só para ter conspirações mesmo, né? É. Infelizmente, ali eu tenho que... Uma curiosidade. Tem um RNG ali que o inimigo, ele podia aparecer do outro lado e eu podia possuir o corpo dele. E aí eu ganhava aí uns segundinhos, mas infelizmente não rolou. Aqui agora eu tenho que esperar aparecer o povo e basicamente matar todo mundo. E é isso. E a gente só tem que esperar. Tipo, daqui a pouco vai aparecer uns bichinhos ali que eles vão explodir essa saída pra mim. Basicamente é um... É um oldscroller, né? É. Isso aqui é um oldscroller. Coisa que todos os bichos rangers adoram. Todo mundo se amarra. Todo mundo se amarra em oldscroller, velho. Quem não, cara? O p3 ainda explodindo... Ah, bicho... Nem eu deus. Tem um bicho, desses aqui, tem uma variação que ele fica atacando o Faka, que é a melhor variação que tem. Porque aí ele ataca de longe, mas ele só aparece no final da fase, só. Infelizmente ele só aparece no final da fase. E ele é bom porque ele mata vários inimigos e ele mata em um hit só, ou dois. Então é muito útil. Mas ele chega a armazenar o personagem pra próximo capítulo? Não, não. A gente sempre começa com o Fettel sem nenhum. Fettel sem... Meio que o Fettel padrão mesmo, mas depois possuiu no corpo e tal. Exatamente. Ah, e agora aqui a gente tá nas memórias do Fettel. E aí tem esse cara aparecendo aqui falando umas coisas pra gente, ameaçando a gente e tal. Basicamente é o cientista que estudou eles. Estudou eles, sim. Aqui eu tenho um skipzinho que eu vou fazendo assim, ó. Com a câmera pra passar no meio das carnes. Aí eu consigo passar aqui. É, passar entre as carnes é mais rápido do que dar a volta entre as carnes, né? Exatamente. Só que, tipo, é... Normalmente... Oh, pego. Calma. Tá chamando ou foi? Beleza, eu peguei o cara e aí o bicho explodiu e matou o carinha que eu tinha pego. É isso. Aqui a gente vem pra cá e aí eu tenho que vir para aqui. Isso. Deixa eu já explodir aqui. Aqui eu tenho que baixar, beleza. Aí abaixando aí o Peralta só vai tentar tomar mais cuidado porque... Essa parte, basicamente, pode ser um pouco complicada se os bichos não spawnarem. E agora... É um boss, né? É, é... É um boss, só que, tipo, é um boss de horda. Então, não é... Não é exatamente difícil. O que eu tenho que tomar mais cuidado é com a minha mana. Eu quero tentar ficar o máximo possível, porque esse daqui é o bicho que eu tô, que ele taca a faca de longe. Eu quero tentar ficar com ele o mais tempo possível porque aí eu consigo matar os caras de longe e acabar adiantando um pouquinho. Beleza, eu não morri. E pode acontecer um glitch também no último inimigo, que eles vêm de cima das peteleiras, alguns deles. E aí ele pode simplesmente não descer e ficar me atacando de cima da peteleira. E aí é isso, né? Tipo, a gente tem que ficar tentando acertar ele de longe. Ah, pode acontecer, né? Mas fica de olho. Não, o problema é que ele fica aqui, ó, onde tem essa cortinha, que é justamente pra eu não ver. Aí eu fico procurando ele... Ah, ele desceu, ele teve a coragem. Não, não, não é esse ainda. Esse não é o último. Beleza, me mataram. É isso. Ah, tem esse golpe aqui, que é basicamente o golpe mais forte. Ele não mata todos os bichos em um golpe só, só os mais fracos. Eu acho que foi... Ah, foi todos, foi todos, beleza. Foi todos, perfeito. Infelizmente é que eu vou perder alguns segundinhos porque eu estou sem mana, mas tá de boa. Sempre boa, não. Ah, é só correr, seguir em frente. Siga em frente. Olha pra lá. Não, mentira. Não morre, não morre, porque vai acabar a fase. Obrigado. Boa. Aqui a gente já começa a spawnar o Enter pra pôr as credsines. E estamos na quarta fase. A quarta fase também tem umas partes meio labirinto e tal. Mas tá de boa. E essa fase aqui, ela começa a ficar um pouquinho compliqued. Porque vai ter um... Vão ter muitos inimigos agora. As coisas começam a ficar um pouquinho difíceis. Mas tá tudo bem, tá tudo suave. A gente consegue. Beleza. Aqui vem pra cá. Essa parte aqui era pra ser realmente um labirinto. Mas essa aqui foi uma das partes que eu mais clinei pra justamente não errar o caminho. Tudo bem que eu dei uma erradinha, mas foi uma erradinha de leve. Ninguém viu. Ninguém viu. Se alguém notou, é mentira. É mentira. É... Entriga da oposição. Agora o Operator só vai tomar um pouquinho mais de cuidado, porque... Essa parte também é bem complicada, porque tem muita gente explodindo, muita gente dando tiro. É... É uma parada que tem que tomar cuidado. Assim, fora a minha morte lá, porque eu perdi o Amano e tal, aqui é onde a run começa a ficar perigosa, sabe? Porque aqui começa a ter muito inimigo, começa a ter umas lutas mais cabulosas e tal. Daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar um outro mecha. Uma coisa que eu queria perguntar pro meu Mano Peralta. Pergunte. Peralta, você gosta de... Eu esqueci, desculpa. Eu me esqueci. Ah, mano, nossa, eu esqueci. Falhou minha memória. Relaxa, relaxa. Mas aí a gente vai perguntar algo sobre a run, na verdade. Que era... Ah, não, é sobre esse capítulo mesmo. Que tem esses mechas, é o mesmo esquema das... Das outras fases, ó, é só explodir mesmo com a granada. Beleza, o bicho conseguiu me matar. É, é, basicamente, é sempre o mesmo esquema, os mechas. Você quer tentar usar o máximo de granada possível. Pra... Pra... Pra matar eles mais rápidos. Porque, tipo, eles são resistentes a... 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 A tiro. E, principalmente, a... A granada de choque, é bom porque ela dá um... Um stunzinho no bicho, sabe? Tipo, de dois segundos. Pode não parecer muito, mas às vezes esses dois segundinhos é o que você precisa pra não morrer, sabe? Esses dois segundos são bons pra ficar vivo. É, é isso. Aqui... Aqui a gente tá em outra parte que a gente simplesmente não pode correr. Agora, nesse momento é porque o jogo não deixa. Aqui a gente vai ter um... Um sustinho. Parece um... Demorgorgon esse bicho aí, não parece? Eu acho que... Ele é inspirado no mesmo bicho que... Que inspirou o Demorgorgon. Ah... Do... Do Agents and Dragons. Exatamente. Aqui a gente... Sobe? Sobe, vem pra cá. Aí desce aqui. Beleza. Agora eu tenho que matar esses caras aqui. E você vê, gurizada, vocês veem que o cenário é um pouquinho bizarro, é um pouquinho... É um pouquinho diferente, né? Porque, basicamente, cada vez mais vai contando a história daquela mulher que a gente viu no começo. Mas, basicamente, vai contando alguma das coisas da história do jogo em si. Só olhando pra esses cenários bizarros. Pros monstros que vai aparecendo aí do nada. Né? Vai aparecer algum Jumpscare ou outro aí, mas... Estamos acostumados. Que diria. E agora aqui a gente tem mais um... É... É... Como é que é o nome? Esqueci, é... Mais um auto-scroller. Mais um auto-scroller. Mais uma onda de bichos, né? Basicamente. É. Os auto-scrollers desse jogo são, basicamente, ondas de bichos que você fica preso esperando pra... Pra... Acontecer alguma coisa. E é isso. Eu nunca... Eu nunca consegui descobrir se isso é por... Se é um tempo fixo. Ou se você tem que matar um número X de bicho. Mas... Eu chuto que é matar um número X de bicho. Então eu só tento fazer o mais rápido possível. Mas... Contestem essa informação. Que certíssimo. Kineckzinho, temos algum recado? Temos alguma doação? Solta a voz aí, meu querido. Temos, com certeza. Temos uma doação aqui. Uma doação anônima. Não quis informar o nome. Mas vai recuperar aí... 3.25% aí do vigor... Do Peralta nessa run. Com a seguinte mensagem. Esqueci o nome do Team Igualzinho. É isso. Essa é a mensagem. Muito obrigado, porra, donate. E é isso, galera. Exclamação do ar. E bora mandar energias aí pro Peralta nessa run. Bora mandar energias, gurizada. Seria Team Palíndromo? É Team Palíndromo. É isso. O jogo deixa esse que tá aqui sem jogo. Eu acho que é isso mesmo, hein. Team Team Palíndromo. 5.211. E 25 centavos. Palíndromo. É isso aí. Fortíssimo, tá? Tem Palíndromo, irmão. Bom, nessa missão, basicamente... Ah, eu esqueci o que acontece nessa missão, desculpa. Aqui a gente vai ter que enfrentar um monte de bicho. É isso. É, basicamente isso, mas... O que acontece no final do capítulo. Ah, eu vou pegar um mecha. É, pegar um mecha, né? É isso mesmo. É, é isso. Eu pensei que era no próximo KT, pelo menos é nesse mesmo. E aí vai ter o primeiro boss de verdade. Cadê os cara, véi? Tá, na aí direito. Beleza, apareceram, finalmente. Finalmente, né? Mas tem, então, tipo, alguns spots específicos que tem que aparecer os inimigos ou pode chegar realmente a não aparecer? Não, não. Nesse momento, tipo, é pra eles aparecerem. A questão é que eles podem demorar mais, igual aconteceu aqui, né? Porque, né? Sorte de maratona, não é mesmo? Ou eles podem ser amigos e aparecer um pouco mais rápido. Vai depender do humor deles. Ah, depende do humor deles, legal. É, basicamente isso. Aí aqui eu só tenho que derrotar todo mundo, pra liberar o caminho. Ah, tá chegando um avião que, infelizmente, não é aliado. Aí, foi. Vai abrir um caminho aqui. Isso, aí mesmo. Isso. Muito boa essa explosão. Aqui eu vou pegar o... A gente geralmente não pega o mecha. Esse mecha aqui. Mas eu vou pegar só porque legal. E essa nem é a parte mais legal de mecha. E olha... Você distrai. Olha só como é a movimentação. Como que distrai as coisas tão facilmente. Não é que eu nunca jogou o Fear 3. Basicamente, você ser o mecha é... Acho que foi... Eles já colocaram essa mecânica nesse jogo, não foi? Foi. De você ser o mecha, né? Isso, tipo... Pra quem jogou o Fear 1, o Fear 2, isso aí foi 100% novidade, né? Porque a gente sempre mata os mechas, né? A partir do Fear 2, a gente sempre matou os mechas e... E era muito ruim, né? Agora que do nada apareceu no 3, Nossa, eu sou mecha. Eu sou todo poderoso. É muito forte, né? E esse nem é o mecha mais forte. É. Mas o legal de ser um mecha é que, tipo assim, principalmente contra soldado, você só vai embora. E é isso. Tipo, pra que eu vou ficar me preocupando e lutar contra os caras, se eu sou um mecha? Inclusive, se eu não me engano, esse jogo foi desenvolvido pelo mesmo estúdio do Armored Core. Ou se não foi o Armored Core, foi algum outro jogo de mecha. E aí o... As partes de mecha, elas são muito bem feitas. Eu diria que são as melhores partes desse jogo. Eu gosto de mecha também, então eu sou meio suspeito pra falar. Aqui é o Point Man e o Fettel é pequenininho. O Fettel é aquele que tava com... com a faixa na cabeça. Com a faixa na cabeça, sim. Porque basicamente ele... Ele tomou um tiro na cabeça e pelo cientista que tava fazendo o experimento com ele. Aí... basicamente... vai se baseando nisso. Em cada momento da história vai mostrar alguns flashbacks das memórias do Fettel. Então... ao decorrer da história vai ser... vai ser isso. Ele vai... tentar... prosseguir na história. Vai seguir em frente. Aí cada momento vai... ter uma memória ali que vai surgir outra. E possuindo os inimigos, né? Por que não? Aqui eu infelizmente tenho que matar todo mundo pra prosseguir. Dá-me um pouco de fogo de fogo de fogo. Errei agradável. Mas tudo bem. Eu sou um Gato! Ah, é só... Só colocar todos para dormir. Como a gente tá no modo com baixa violência, o... Os corpos só desaparecem, mas normalmente eles... perdem os braços e tal. Aqui é um boss. Basicamente a mecânica é destruir esses bagulho que estão ficando azul. E é isso. Esse boss é muito mais fácil com o Fettel porque eu não preciso me preocupar com vida e tem muito bicho aqui. Então tipo, minha vida tá acabando, eu vou lá e faço isso daqui. Aí eu possuo o outro, assim. Joga, perdi um ciclo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí vai voltar, pronto. Show. Basicamente com o Fettel realmente o jogo fica muito, muito mais fácil. E beleza, acabou agora. A gente vem pra Kaffi aqui em cima dessa porta que ela vai abrir e a gente corre pra acabar a fase. Nice. E é isso, essa fase 4. As fases desse jogo, elas são relativamente curtas. A única fase... Essa fase aqui é um pouquinho grande. Mas a maior fase desse jogo de longe é a fase 7. Que ela é longuinha, ela chega a ser cansativa, sabe, de tão longa. E aqui a gente vai ter o segundo boss mais difícil. Que se eu fizer a execução certa, a luta pode ser tranquila e demorar 2, 3 minutos. Se eu fizer a execução errada, a luta vai ser tensa e eu vou demorar 5 minutos. E é isso. Basicamente a luta é bem complicadinha mesmo, né? Inclusive foi o boss que até o Perato tinha comentado comigo mais cedo. Que é um boss que praticamente se você acertar a posição certinha, se você fazer uma execução praticamente perfeita, Realmente, como ele falou, a ser com o clone ali no máximo dos 3 minutos. Se não, é basicamente mais perca de tempo e acho que é mais fácil morrer e fazer de novo, né? Dependendo da situação é mais fácil morrer e fazer de novo. Beleza, vem cá. Obrigado, vambora. Aqui eu vou fazer isso daqui, beleza. Aí eu tenho que matar alguns malucos pra eles abrirem, pra vir outros pra eles abrirem essa porta. Beleza. Mas beleza, fez os peixes explodir. Foi embora. Aí beleza, agora aqui a gente só vai embora. Ah, vai embora. Só vai embora. Porque aqui a gente abre essa... É... a gente coloca esse bagulho. Vai fechar essa porta então estamos safe. Vai abrir essa e a gente segue. Aqui é uma parte de caminhadinha, então não tem muito o que fazer. Se você tiver algum recado, Xen pode dar. e o nexin não me escutou perdão, Peralta, repita se você tiver algum recado aí, pode dar cara, não tem um recado aqui de doação a gente não tem uma doação pra ler mas é aquele negócio, né, exclamação doar é no chat deixa sua mensagem aí pra gente, a gente lê aqui na íntegra pra vocês pode ser pro Paypal, pode ser pro Pix a gente tem os incentivos aí também, exclamação e incentivos e um dos prêmios aí é a cadeira que o Peralta tá sentado, então assim doem guys, doem guys eu tô querendo essa cadeira aí, já já vou fazer minhas doações, é isso tô pertinho dela aqui, né a gente fica na tentação aqui, olhando a cadeira de perto aqui vocês não tem ideia, meu, doem aí pra concorrer essa foi a granada mais bonita da minha vida praticamente agora o Peralta é meio que obrigado a matar esses inimigos porque senão ele não consegue prosseguir é isso, eu queria que o jogo me parasse de travar tanto assim mas essa fase principalmente a gente vai ser travado mais algumas vezes e pra lutar contra todo mundo e antes de prosseguir é que às vezes pode ser bastante punitivo se você errar uma granada assim aí tem que esperar os bichos aparecerem de novo ou então o que pode acontecer também é de tipo você é morrer porque um cara explodiu beleza, o cara jogou uma granada ali então tipo, se eu não tomar cuidado eu posso é o cara pode jogar uma granada em cima de um barril que explode e aí eu perco toda a minha mão de uma vez num momento meio crucial e aí fica meio ruim e aí olha só e aí e aí e aí Não tem por que ficar lutando, a gente só vai embora aqui... E aqui vai ter... Agora aqui vai ter uma parte bem longa de... Matar todo mundo... Enquanto a porta não abre. Aqui eu vou ativar esse negócio aqui. Vou pegar a... Cadê a Sniper? Eu perdi a Sniper, beleza. Eu vou morrer, eu vou morrer! Beleza, deu tempo. E aí explodiu, tranquilo. Se eu consigo sair do corpo antes do corpo morrer, mesmo que falte um pouquinho de vida, aí eu vou ficar safe também. É que morrer no corpo é muito triste, né? Isso a gente complica bastante na... Na hora mesmo quando você tava Pages a morrer, se não tivesse de ser afirmado, você ia morrer ali e dar um last checkpoint. Ponte que é antes de usar esportões, então... É triste. Mas é uma coisa que eu posso te dizer, Peralta. Então, um cara explodiu no... Num... Num... Barrel de Proporo que tinha nas costas do meu carinha. E eu morri! Instantaneamente. E aí minha mana... Minha mana foi embora. A mana foi embora e é isso, né? E aí a gente tem que... Lutar contra os caras desse jeito. O que é o... Triste. Mas beleza, agora a mana voltou. Agora a gente já tá com arma de novo. Facilita a vida. Mas essa parte aqui tá acabando já. Cadê? Se eu não me engano é a última horda de inimigos. Aí essa horda já vai abrir a porta, né? Que a gente tava... Querendo que... Ficasse aberta faz muito tempo, né? Espere. Ah não, ainda tenho mais uma horda, beleza. Mas 48to, agora eu te perguntar que, na real... Você já jogou todos os Kr目前 elov 08? E aí você tem que ter medo do凍ar tremes da men jeeparência real. Isso é sal carriage. Dois maus 9. Caliente e sujeito alunos tmp-se em士esodo técnicos e estão ocorrentados. Porque eu joguei o segundo e o terceiro jogo, né? Aí eu diria que o terceiro jogo é legalzinho. É bom. Mas eu acho que não supero o 2, que a dificuldade do 2 é um pouco forte. É, mas não tem mecha, né, véi? Não tem mecha, então, tipo, se os argumentos forem validados... Desculpa, Caco. Gosto muito de você, amigo. Mas, Fear 2 não tem mecha. De fato. Eu tenho um argumento muito forte. Porque assim, eu podia só jogar um jogo de mecha. Eu sei. Mas, quando você está jogando um jogo que não é de mecha e tem mecha, a coisa é muito mais legal. Eu tenho que vir para cá para ele ativar o bagulho. Eu tenho que esperar os buracos abrirem para abrir a passagem. E tomar cuidado para não morrer, né? De preferência. É, não morrer é uma boa, né? Porque vai abrindo esses buracos, né? Para cair na lava. É, e aí a gente só toma hit kill. Sem chance de salvação. É, a gente está quase chegando no boss da fase. E aí vocês vão entender o que eu vou falar. Sobre o boss ser difícil. Aqui eu tenho que tentar não ser pego por esse bicho. Porque ele vai me pegar e eu perco uns 15, 20 segundinhos, assim. É. Então, eu estou demonstrando para vocês. Foi isso, foi o proposital, velho. Estou aqui fazendo uma demonstração do que não se deve fazer, né, mano? É isso. Aqui ele vai me pegar, mas isso daqui é scriptado, não tenho o que fazer. Porque ele vai me jogar lá embaixo e vai ativar uma memória de novo. E aí você vai me jogar lá embaixo e vai me jogar lá embaixo e vai me jogar lá embaixo. Calma que o boss não é esse. Calma que o boss não é esse. Vem cá. Esse daqui é só o pré-boss, basicamente. Beleza. Agora aqui o que eu vou fazer é ir atrás de granadas. Para me ajudar um pouquinho. E cadê o boss? Cadê você? O que o Perota vai tentar fazer, praticamente, é pegar o máximo de granada possível e ficar atacando no boss em um spot. Tentar, né? Ficar em um spot que você ficou só para conseguir matar o boss mais rápido possível. Porque, senão, pode se complicar muito e o boss pode acabar matando ele ou até mesmo perdendo muita vida. Se ele aparecer, né? Se ele aparecer, claro. Porque o jogo está de trilagem já. Porque o jogo está de trilagem já. Aí, beleza. Está vendo, está vendo, está vendo. E ali o boss. Aqui. A gente já começa a atirar nele de longe. Aí é que eu vou ficar aqui no cantinho aqui. E se tudo der certo, ele vai ficar parado só tomando dano. Até ele praticamente morrer. Não, não deu certo. Então a gente joga o granado. E eu acho que ele morreu. Morreu, morreu. Morreu. Show! Foi bom. Vamos chegar no checkpoint. Oh, velho. Eu acho que essa foi a melhor execução desse boss. Pareceu até fácil, velho. Mas é claro que é fácil. Ele está na maratona da Brad para mostrar como é fácil. E chegar na base da tower. Corre. Não! Não! Ah, inclusive esses gritão e esses bagulho aqui que vocês estão vendo. É a... Eu acho que o nome dela é Alma, se eu não me engano, da Mina. E aí ela, tipo, está em trabalho de parto. Então, os gritões são isso. Aí é aquela coisa, né? A criança vai nascer. Aquela criança, né? Daquela mulher grávida que a gente viu lá no começo. Cadê os... Ok. Beleza, cara. Ah, tá. E saíram só... Saíram ou não saíram? Não abdeu a portinha. Não, saíram. Vê aí. Aí, ó. Deu uma rastelha só para ficar esperto. É. Aí. O que eu acho que pode chegar a ser bem bonitinho nessa run é que não tem aquela mecânica, né? De você ir muito longe e o... E o monstro, né? O bot spawnar em outro lugar, mais perto, né? Não tem essa mecânica. Se você esqueceu de um, você tem que buscar ele e ponto. Uhum. É, basicamente isso. Beleza. Beleza. Vambora. Aqui vai ser meio complicadinho porque eu tenho que matar esses caras e como eu tô sem mana... O problema é que tem essas torretas aqui. Beleza. É, ok. Ah, eu vou ter que... Eu vou ter que esperar. Eu vou ter que aguardar. Caraca, eu odeio esse bicho, véi. Tá, vamos lá. Vamos esperar que eu... Acabou. Vou voltar a mana. Ok, show. Show, nice. É, acabar a mana do... Do Vettel realmente é muito punitivo. É. É, chega ao ponto que até carregar a mana novamente vai ser triste pra ele conseguir possuir um corpo novamente. E você morrer, né? E se morrer. Basicamente pode significar, tipo, você perder a run. Em alguns casos, sabe? Dependendo do lugar que você morre, você, tipo, perde cinco minutos. Então, é... Acabou... Tem um lugar que é muito punitivo. Perdeu a mana. É, perdeu a mana. É... Porque teve uma explosão e aí o nosso amiguinho tá meio zonzo. Tá meio zonzo, não consegue esgotar quase nada. E... Olha só. Tá acontecendo algo lá em cima? Ah, lá em cima vai tá a mina dando a luz, né? É, então. Mas tá acontecendo algo lá em cima porque a gente não vai dar uma olhada, né? Aquele tipo de coisa, né? O pior é que a gente nem chega a ir pra lá. A gente só... Ai, velho, tô assim, mano. Tá bom, tá bom. Vambora, vambora. Só não morrer. Aí... Basicamente ele vai... O Peralta vai tentar... Vicar o mais safe possível por agora. Porque não... Não tá... Não tá com um soldado, né? Vai esperar recarregar a mana. Não tá com um soldado. Porque, tipo assim... Tem momento, tipo esse daqui, que a gente tá sem soldado nenhum. Mas tem momento, tipo o anterior, que tem muito soldado. E aí a gente viu a alma de novo, depois de dar a luz. Ela deu a luz e está com as pilhas nas mãos. Me deixa andar, jogo. Beleza. E agora a gente tá aqui... se encaminhando pra enfrentar o primeiro inimigo grandão do jogo, que depois ele vai se tornar um pé no saco, porque ele vai fazer duplinha. Essa pedra aqui, ela já me matou muitas vezes, o Kronos já tá rindo ali de fundo, porque ele já viu que quase aconteceu de novo. É, essa pedra pode ser bem punida, porque você volta lá atrás e tem que ver a cutscene novamente, né, da... Sim, a gente volta do começo essa parte toda. A gente volta do começo, é... é bem punitivo eu chegar a morrer nessa pedra. E o pior é que, tipo assim, essa pedra não era pra ser, tipo, te matar, ser punitiva, era tipo, era pra ser um jumpscare. Só que como a gente tá fazendo uma speedrun, a gente tá tentando ir o mais rápido possível, coisas acontecem. aqui, ó. Esse é o grandão, tipo, sozinho, é bem de boa com o Fertill, porque a gente só... segura-lo no ar, e vai fazendo assim até sair o escudo dele e a gente possui o corpo. Vá! 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 Todos os esquadinhos, essa é a comandante central, mantenha a volta do avião! Vá! 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 Vá, vá! Vá! Certo! Vá! Vá! Cara! Eu acredito... É o que ser eu? Falaron! Eu sempre vou! Abaixar, na verdade, pra passar a portinha Porque é só o padrão A gente ir embora Ok, vamos no soco Vamos na trocação honesta Vamos lá, vamos na trocação honesta Vamos Bora Oh, velho, volta aqui Ele só foi Fez a trocação honesta, não quis finalizar a batalha Foi só ir embora, velho Volta de coragem Aí, ó, voltou Foi, foi, matei, matei Ele vai se explodir Ela é uma esponja de bala Eu tenho que Eu tenho que esperar aqui na frente Pra salvar a mina E aí, quando ela Sair aqui, ela vai abrir Esse portão e vai acabar a fase Boa E essa foi a fase Fase 5 Agora, se eu não me engano É a fase do Trem É, é a fase do trem É a fase do trem Ó, vamos lá Temos tempo pra donate aí? Temos tempo pra donate Esse jogo é tão frenético, né? É ruim achar uma janela Pra ler um donate aqui Sim Mas nós temos duas doações Olha só Bruno e Vitória doou 10 reais Com a seguinte mensagem Sucesso pro evento Mais um ano aqui Prestigiando essa causa Muito obrigado pra donate aí Mais 10% de energia Vamos lá Tá com energia legal aí Mais uma donate aí De Lafelle 2 reais 75 centavos Hashtag Team Redondinho É isso Cadê o Team Quebradinho? Bora quebrar esse valor aí Galera Bora doar mais Exclamação Doar no chat Team Redondinho Team Redondinho Team Redondinho Team Redondinho Entra aí Isso Agora a gente vai ter uma introdução de um novo inimigo Que são os dogs Que são os inimigos Que tipo assim É a parte mais chata de jogar com o Fettel Se a gente tivesse com o Point Man A gente só mataria com um tiro ali E GG É Como a gente tá com o Fettel É Vamos véi A gente sofre um pouquinho Cadê? Aqui Ok Beleza Aqui Eu não posso avançar muito Eu tenho que esperar Porque senão eu morro É Eu tenho que esperar Porque aqui já aconteceu várias situações Onde É isso que acontece Isso acontece todo dia Não pô Padrão Um avião ali Bater com 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 a traseira ali E cair Aqui a gente só ignora os inimigos E pula da ponte É aqui que a gente tem que pular da ponte Isso E é aqui que eu sempre esqueço que eu tenho que pular da ponte E aí eu volto e meio fico dando volta Aqui tem o primeiro dog Esse daqui a gente só ignora Esse daqui também 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 a gente só ignora Você parece que ter pular o antigo com o stick Ele não quis ignorar a gente Então a gente mata ele Tipo, um é tranquilo de utilizar O problema é que quando começa a acumular Tipo agora Vocês podem ver que tipo Minha vida já Já tá triste E nem começou bagulho ainda E eles se regeneram ainda por cima Pra ajudar ainda mais o rolê É, eles acabam se regenerando E vai acabar complicando cada vez mais A vida do Peral Aí eles atacam em ordem Em horda E o meu ataque é muito lento Eles são muito rápidos Sai véi Sai véi Me deixa ir pá Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas o problema é os doguinhos Os doguinhos podem ser bem complicados Mesmo Não, peraí Eu errei o carro Calma Aí, sobe aí Aí, aí Aí, aí só segue reto Você parece que ter pular o antigo com o stick Vai lá Aí, aí se livrar de um Se livrar de outro Eu vou tentar matar uns bichos aqui Aqui no vagão Pra acumular menos Aí, ó Tranquilo Bem de boa Aí agora é só Só vazar, né? Eu queria tanto que você pegasse os bichos, véi. É engraçado que esses bichos parecem que dá jumpscare, mas na verdade eles só vão pra lateral e você vai pro seu lado. Beleza. Acho que esse é o ultimo. Ok. É. O ultimo. Bora. Vambora. Show. Aqui. E sabe o que é mais que tem nessa fase, Joaquim? Mecha. Mecha? Mecha. Mecha. Mecha, tem mais mecha, eu não acredito. Vem pra cá. Tem que subir na escadinha ali. Mecha mentioned? Que? Que que você falou aí, Nexinho? Mencionaram mecha? Mecha, mecha mencionada. Mecha foi mencionada, véi. Chegou uma doação aqui também, viu? Pode falar, pode falar. Donations. O cheiteiro fez uma doação aqui de um real e um centavo, né? Porque ele não gosta do time redondinho. Então falou aqui, ó. Por que isso aí tá tudo bonitinho? Quebradinho all the way. Muito obrigado aí pela donation, cheiteiro. Tamo junto. Grande cheiteiro. Aqui, beleza. A gente... A gente vai pra lá. A gente vai ali abrir a ponte. Mas a gente não vai pegar esse mecha aqui. Não é esse mecha que a gente vai pegar. Aqui. Essa ponte que eu acho que... Ou velho. Ok. Tá de boa. Aí vai mexer ali no computadorzinho, rapidinho. Mas não é pra pegar essa mecha, é pra baixar essa ponte. Beleza. Eu acho que vou morrer, hein? Acho que não, hein? Eu acredito. Eu não acredito, não. Namoro... Bom, então eu não acredito, só para confirmar. Aí, beleza. Volte! Volte! Aqui a gente só vai, só vai. Eu só tenho que tomar cuidado com os helicópteros e com os mecha que vão aparecer. Aí você vai chegar, tipo, rodar os mísseis só nos helicópteros ou tem algum lugar que você vai explodir? Não, não. É... Mísseis e metralhadora. Só que, tipo, eu vou tentar seguir o máximo possível e continuar andando. Eu não quero parar de andar, mesmo tentando matar o helicóptero. É, prioridade, né? Porque senão... É, porque, tipo assim, o helicóptero não me impede de avançar. O helicóptero só pode me matar. Perfeito. E aí, se eu perder o mecha, a chance de eu morrer aqui é muito grande. E o helicóptero, infelizmente, te dou uma boa parte da minha vida. Eu... Talvez eu... Eu acho que eu vou perder o mecha. Porque... Bom, eu acredito que tu perca. É, só fazer uma jogada reversa que acontece reversas, né? Ou será que não? Eu vou... Eu perdi o mecha. Ah, perdi o mecha. É isso. É, eu acho que eu fiquei sem querer. Não, não. Tá... É... Acontece. Até o WR perdeu o mecha aqui nessa parte. Infelizmente. O problema é que ali vai... Ali vai... Parecer uns caras com torreta. Então agora a chance de eu morrer é muito grande. Não é bem! Ou é só correr e perfeta. É, só correr e perfeta. É, só correr e perfeta. Ali na frente a gente vai ter carinha, mas mais um helicóptero não me matou antes. Não é. Pessoal, você tem que ter medo disso. Não é. Ou é só correr e perfeta? É. É... Só correr e perfeta e tá sobreviver... Ali na frente vai ter carinha, mas um helicóptero não me matou antes. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vamos na paz Infelizmente eu não consigo pegar esses caras Não consigo pegar esse cara Sai véi, me deixa em paz helicóptero Não, para, para de atirar em mim Por favor Nunca te fiz nada aí, vamo embora Nossa, ele tem um lança a míssil muito forte, né? Eu tenho que subir aqui pra eu baixar a ponte de novo. Aí, ok. Aí vai abrir na sala aí. Vai tentar tirar os inimigos no meio do caminho só pra poder... No soco. No soco mesmo, pra poder liberar o caminho da ponte. E agora a gente vai ali naquele mecha. Porque aqui eu vou precisar do mecha porque vai ter uma batalha de mecha. Quem diria batalha de mecha? Carinha do Peralta. Tá explicado porque ele ama esse jogo, né? Tá explicado. Se tem mecha, tem batalha de mechas, é a carinha do Peralta. Opa, ele botou errado. Opa, opa, opa. Eu fui usar o míssil. Eu fui usar o míssil. Eu acho que você saiu, véi. Eu vou fazer uma piada que você deu um míssil clique no botão. Oh, véi, calma aí, calma aí que eu tô apertando o botão errado. Calma aí, calma aí. Ai, dá bem que o Peralta não notou a minha piada, graças a Deus. Oh, véi, tô concentrado aqui. Calma aí, calma aí. Eu matei. Eu acho que foi. Foi, foi, foi. Vamos lá pra acabar a fase. Beleza, acabou a fase. Perfeito. A piada que eu tinha feito, Peralta, simplesmente foi muito ruim. Basicamente, você falou, nossa, eu ia tirar pra eu sair sem querer, eu ia tirar o míssil, tá? Aí você deu um míssil clique. Nossa, oh, 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 caco, véi. Oh, véi, a gente quer chamar mais gente pra live, a gente não quer perder, a gente tá assistindo. Exclamação, piada. Estas criaturas devem ser nascidas de nossa mãe. Lembre-se, péssimas. Beleza, agora aqui é a fase mais longa do jogo. Eu vou terminar essa fase, tipo, bem perto do Jacoba Baran, porque a última fase é cinco minutos. E aqui essa fase tem vários momentos que é chance de dar ruim. Mas vai dar certo, vai dar certo. E por enquanto, o Peralta vai tentar ignorar o máximo possível dos inimigos, até chegar ao ponto que vai sim precisar de... Oh, possuiu até o robô. O mecha é muito mais fácil o mini mecha. É mais fácil de enfrentar os inimigos assim na base de um tiro, dois tiros e acabou. É muito mais fácil, porque defender de uma mãozinha assim do Vettel é triste. e aí a gente vai tentar vai nessa nessa de, tipo, pega o inimigo, sai dele. Ok, a gente vai ter que enfrentar esses dois malucos aqui. Deu uma rasteira ali, só pra ficar esperto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, vambora. Aqui a gente só vai andando, então, Neckzinho, se tiver um recadinho aí pra nós. Com certeza, Mr. Peralta, nós temos uma doação aqui de Zequinha, ele fez uma doação de R$ 1,11, com a seguinte mensagem, evento Zika. Muito obrigado pela donation, Zequinha, tamo junto. Galera aí que quer continuar assistindo aí todos os anos, saber de novos eventos, quiser também participar das speedruns, nós temos aí as nossas redes sociais. Sabia, Peralta, a gente tem Discord, tem Instagram, tem tudo? Tá sabendo legal aí? Ô, velho, e TikTok, tem TikTok? Fiquei sabendo que a moçada gosta de TikTok hoje em dia. Pois é, temos sim, exclamação sociais, vocês vão pegar aí todas as redes sociais da Brat. Nós temos aí, exclamação TikTok, YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram. Então, fiquem por dentro das novidades aí, participem dos eventos, todos são muito bem-vindos aí. Bora, Peralta! Nós! aqui os dogs, que são basicamente o maior desafio para o Fettel, eles dão uma ajudada na gente, porque como tem os soldados, eles querem matar os soldados também, e é isso, nesse momento a gente está feliz de encontrar dog. aqui a gente usa a double use, porque ela é muito rápida. ela tira bastante e dá bastante dano também, né? Ela só não é melhor do que a arma do grandão. Mas de resto, inclusive, cadê você? aqui. aqui é o mesmo esquema de antes, a gente levanta ele no ar e vai dar o crush, que é esse bagulho com a mão, que é o golpe que dá mais dano do Fettel, até sair o escudo dele, que aí quando sair o escudo dele, a gente captura ele. e aí é isso. Ó, ele não passa na porta, aqui é o bicho que eu falei que não passa na porta. Aqui a gente só vai embora. Agachou, aí vai de boinha, aí vai para suí. Aí aqui é 2p, né? Possuiu? Possuiu, pegou, matou, possuiu, pegou, matou. É isso. E vai seguindo essa onda por um tempo até liberar a próxima parte. É, tem que liberar a portinha ali. Cadê o cara? Cadê você? Obrigado. Eu vou... Beleza. Beleza. Abriu. Abriu. Aqui eu vou tirar, vamos tentar pegar o carinha que está mais na frente para a gente ir mais rápido. aqui não tem aquela necessidade de fazer de uma onda, né, de inimigos, né, para poder matar. Não, aqui é só derrubar o Mecha e matar o... A gente mata os snipers, porque senão os snipers, eles podem ferrar com a gente. O sniper tem uma chance bem pequena de dar um hit KO, se eles acharem e entraram um hit KO na gente. Mais um tiro e derrubou o helicóptero. Beleza. Agora a gente vem aqui, o doguinho ajuda a gente novamente. O doguinho, nosso amigo, é forever. Até não ser mais. Mas aí a gente... A gente discutir isso mais tarde. Beleza. Beleza. Vem pra cá. Ok, vambora. A gente está mais ou menos na metade da fase já. Já. É, está na metade da fase, né? É. Aqui eu tenho que matar esse maluco aqui. Senão eu não consigo liberar a porta. Mas eu só preciso matar ele, então tá de boa. E aí a gente vai embora por ali. Agora é que a gente vai andar nessas esteiras de aeroporto, sabe? E aí os doguinho ali. Já espreitando. E agora os doguinho, eles falam, não, não, não são mais amigo. E eu rio pra mim. Não, estava certo. Aqui, essa parte, eu vou tentar escapar dos doguinhos sem lutar, porque eu só preciso abrir a porta. Mas ali na frente eu vou ter mais um time attack, basicamente, de contra os doguinhos. Beleza. Essa parte deu bom. Os doguinhos não foram tão punitivos, né? É, não. Ou eles podem, já aconteceu mais de uma vez comigo de eles simplesmente me cavarem ali naquela salinha e eu não consegui sair. E aí eu tenho que ficar matando um por um até eu conseguir sair. Ah, é bizarro quando os cachorrinhos são mais rápidos que você. É. Agora vai cair mais um helicóptero. O número de helicópteros derrubados nesse jogo é impressionante. é, até agora a gente viu um uns 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 sete, um oito. Sim, mais ou menos isso. E vai cair mais. Relaxa que vai cair mais. Olha o décimo aí, sabe? Agora vai começar a aparecer aquele bicho de novo que ele fica tentando me agarrar. E eu preciso tentar me desviar dele e talvez dar umas porradas se precisar e tal. vai cair mais. Ah, ele veio por trás, velho. Ô, ô, RNG, ajuda também. Estamos aqui na manatona. Aqui, ó. Consegui desviar. Tá. Agora aqui, a gente vai lutar contra vários inimigos. só que enfrentar esses inimigos é o de boa. O problema é o que vem depois dos inimigos, porque aí vai vir dois grandão. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou vir dois grandão. Eu quero tentar manter uma possessão aqui, porque vai ser importante pra eu utilizar granadas. E são dois contra um, né? São. Então, é um pouco injusto, infelizmente, né? Então, o Peralta vai ter que apelar para as granadeiras, para os tiros, o que tiver de recurso, né? Porque senão, acaba indo de beleléu ou indo de rasteira que nem... Ah, não, velho. Eu odeio esse inimigo de escudo, velho. Você vai perder seu tempo. Você vai perder seu tempo. É, tem que esperar, mano, carregar agora, né? É, mas eu vou ter que lutar contra os bichos. Eu vou tentar usar... Beleza. Ok. Ok. Pelo menos o checkpoint aqui é mais de boa. Ok. Pelo menos o checkpoint aqui é mais de boa. Essa luta vai ficar... Ficou um pouquinho mais difícil. É, porque como é dois de uma vez e você está sem o... Uhum. É, parada de possuir. É, é difícil. O que eu vou tentar fazer é focar em um... É... Tentando, tipo, dando uma volta no outro com... Aí, deu. Boa, nice. Agora que a gente veio de novo no socão honesto. No socão honesto. Vamos lá. Socão honesto. Socão honesto. Não, para de usar granada. Socão, socão. Socão, socão. Isso, socão. Socão. Vambora, socão. Socão. Morreu, morreu. Morreu. Vambora, vambora. Show. A segunda é o que conta. A segunda é o que conta, exatamente. Beleza. Foi mais tranquilo do que eu imaginava. Foi mais tranquilo do que eu imaginava. É, o outro bicho poderia realmente só, tipo, ficar continuando batendo em você. Você estava tentando desviar aí do bicho imaginariamente, né, podemos dizer. Exatamente. Essa parte... Aquela parte ali ela pode ser muito tensa com o RNG errado. E agora aqui, velho. muitos cachorros. Muitos cachorros. Dog. Sai, sai, sai. Não me deixe em paz. Sai, sai. 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 Sai, velho. Sai, sai. 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 Vai embora. Sai. Tchau. Vai. Sai. Vai. Eu queria dizer que espero que a Luisa Mel não esteja assistindo essa parte. Beleza. Deu bom. Agora já... Passei outra parte tensa que podia dar muito ruim e não deu ruim. Esse que importa. Agora é outra parte tensa, né? Não, agora é mais de boa. Agora é mais de boa. Até o final da fase é mais de boa. Agora aqui eu só tenho que tomar cuidado para eu não morrer aqui porque senão eu vou voltar longe. É, então. Beleza. Cuidado. Esse não vai cair em uma escada aleatória, aí. Ah, não. Aqui eu já decorei os pontos que caem tudo na minha cabeça. Aqui a gente vem aqui e a gente pega a Mecha, né? Por que não, né? Estamos chegando no final da fase aí já. E felizmente teremos mais luta de Mecha. teremos mais luta de Mecha. Por que diabos esse grato dobblo para o transporte? É, porque agora antes a gente lutou contra o Mecha usando o Mecha Grandão e agora a gente vai lutar contra o Mecha Grandão usando o Mequinha. Então, assim, um pouquinho injusto. Eu tenho que tentar dar um zolé nele porque ele é mais lento do que eu. E usar o raiozinho. Corre, corre, corre. Ele já está quase indo. Não, para de usar escudo, velho. Beleza. Não foi ainda, mas... Foi, foi. Top. Vamos embora. Agora tem dois Grandão que, tipo, a gente não precisa nem lutar, a gente pode só ir embora. E acabou a fase. Boa. Foi a fase mais tensa e agora a gente está na última fase. Essa última fase aqui, ela não é difícil. A gente só tem que fazer algumas coisinhas para ir para o boss final. A gente só tem que Dalião sobrevive. Cadê? Aqui. Aqui é o caminho. Beleza. Esse local é basicamente o local de experimentos. Exatamente. Onde aconteciam os experimentos entre os dois garotos, o pontemano e o Vessel. Veja o liso do maluco. Fettel? Mano, é vez. Sopra na minha cabeça sempre. Mas enfim. O Fettel, basicamente, foi o que mais sofreu, né? Foi. Foi. E agora também aquele bichinho que me perseguiu em várias fases e ficava me caturando. Agora ele vai estar na fase inteira. Na fase inteira. E aqui, o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar destruir três itens que são fragmentos de memória. Basicamente isso. Uma outra. Sai de perto de mim. Finalmente! Ele estava aqui. Ele nos fez. Acertei. A segunda. A segunda. Sai de perto. Agora ele nos fez. É tipo uma cutscene jogável. É tipo uma cutscene jogável. E dá pra gente ficar... Ver tudo que tá acontecendo e tal. Só que como a gente tá numa speedrun, a gente só vai lá e destruir o bagulho e... Segue a vida. Beleza. Agora... Vamos para a terceira memória. Antes de enfrentarmos o boss final. Não começa! Sai! Sai, véi! Sai! 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 Sai. 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 Não, não. Você tem que sair de fora de mim! Nós devemos estar em seu lugar. É tudo o que nos mantém de volta de mim. Por favor, não se esqueça de sair de fora de mim! Beleza, eu fiz caquinho Mas Tamo encaminhando pro final da run Se você tiver algum último recado Antes de acabar a run Fique à vontade Claro, com certeza Lembrando aí galera, exclamação doar Vocês podem doar via Paypal ou via Pix Toda doação aí vai direto para Médicos Sem Fronteiras Que é uma organização internacional, não governamental E sem fins lucrativos Que oferece ajuda médica e humanitária Populações em situações de emergência Casos como conflitos armados, catástrofes, epidemias Fome e exclusão social Então exclamação doar aí galera A gente lê a mensagem de vocês Vocês ajudam a causa, também participam aqui com a gente Ao vivo, bora peças É a última fase, bora lá Vamos lá, agora vai, tava faltando Tava faltando o Nexin me lembrar Por que a gente tá aqui, véi Não, 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 não Acho que não era isso Não, não era isso Eu, eu, eu Quase, quase Eu tô errando no estilo, véi Calma, calma Gertrudes, o que você tem a dizer sobre essa fase? Obrigado Gertrudes, muito boas essas palavras, muito sábias Aí a Gertrudes mandou, mandou a braba Agora o Peralta vai passar 100% Beleza, passando a primeira fase Faltava Gertrudes mesmo, véi Agora aqui a luta vai ficar um pouquinho mais fácil Por quê? Vai aparecer os carinha que a gente possui E aí a gente tem uma arma, né E aí, como já A gente já compromoveu diversas vezes As coisas ficam muito mais fáceis quando a gente tá usando uma arma nesse jogo Aí vai aparecer o bocone de novo Mais um Mais um Mais um Beleza Show Não, ainda vai mais um Boa Agora ele vai invocar mais uns bichos Assim que eu te criei Então eu vou destruir Você não vai escapar Eu vou te abençoar Agora, irmão Eu vou te abençoar Quando eu acabar aqui Eu vou matar ele E aí Ah, velho Tô atirando no lugar errado Calma aí Eu tô atirando no lugar vermelho Eu não sei o que eu tô atirando no lugar Eu vou avisar o tempo É Tempo Boa É isso, guys Essa foi a run Muito obrigado a todos que assistiram Muito obrigado, Nexin Pelo host Muito obrigado, Caquinho Pelos comentários Valeu, meu mano É nóis Gentudes Faz os seus agradecimentos É isso, obrigado, Gentudes Palavras muito sábias Como sempre Essa foi a run Esse jogo Definitivamente é um jogo Né Que a run É muito mais divertida Do que o jogo base É isso Caquinho, tem alguma coisa pra dizer pra galera? Agradeço aí Ao Peralta pela run Muito nice run Nexin Aí pelo host E agradeço a todos Que estão assistindo até agora E É isso, né Bola pra frente Finalizamos mais uma run Hoje E Bora doar, galera Bora doar Que Hoje tem mais runs, né Temos Temos Acho que mais duas ou três runs Ainda hoje Mas Depois de hoje Ainda temos muito evento pela frente Inclusive A partir de sexta-feira Vai direto Até domingo Então Guys Aproveitem Doem Ajudem a MSF É nóis Valeu Fui É isso aí Valeu demais Peralta